Terça-feira é dia de você também ter aquela oportunidade, né? Vamos encher a tela aí então? Santa Casa de Goiânia tá com vagas em aberto para maqueiro, técnico em segurança do trabalho, encarregado de OPME, assistente de qualidade hospitalar, tem também auxiliar de manutenção predial, analista financeiro, encarregado do serviço de higienização, auxiliar de serviços gerais e secretária executiva. Os interessados podem mandar currículos, tá? Para o e-mail seleção arroba santacasa.go.org.br Você já sabe, né? Que é tudo sem tio, sem cedilha, enfim. Tem também o número do WhatsApp, tá? Se for mais fácil para você. 62-3254-4024. Esse número também é para mais informações sobre as vagas, caso você queira tirar alguma dúvida. Vamos para mais oportunidade? A Emater está com 25 vagas de emprego temporário para técnicos agrícolas, engenheiro agrônomo pleno, engenheiro de alimentos pleno, engenheiro florestal pleno, engenheiro de pesca pleno, médico veterinário júnior e zootecnista. Tá? Os interessados podem se inscrever pelo site seleção.go.gov.br. O prazo de inscrição é até o dia 25 desse mês. Hoje é que dia? Hoje é dia 10. Tem 15 dias aí ainda, tá? Para você poder se inscrever. Deixa para a última hora não, tá? Se está interessado, já manda logo.